Música No programa da Cristina, a apresentadora da SIC recordou como ficou seu corpo após ter dado a luz ao filho Tiago em 2008. As revelações inéditas foram feitas esta quinta-feira durante o seu programa enquanto conversava com Claudio Ramos sobre as últimas notícias do filho do Príncipe Harry e Meghan Markle. Claudio Ramos começou por defender que Meghan Markle deveria ter usado uma saia comprida para esconder o fato de que ainda mal consegue andar. Por sua vez, Cristina Ferreira destacou o fato de Meghan ainda estar inchada e acabou por recordar que também ela não estava a 100% quando deixou a maternidade. A Meghan vem tal e qual como eu quando sair da maternidade, que é como quem diz, inchadíssima. Começou por dizer Cristina Ferreira. Quando nasceu o meu Tiago, eu vou te dizer, é muito chato. Uma pessoa sabia que iam lá estar os jornalistas todos. Teve que lá ir, Inês, maquiar-me. Começou por dizer. Depois, uma pessoa tenta vestir um vestido e aquilo não está nada bom, cheio de barriga. Eu tinha assim uma cara de peixe, um balão, assim uma coisa. E é muito complicado. E agora imagina ela. Saber que essas imagens vão para o mundo inteiro. Afirmou, referindo-se ao momento em que o casal real mostrou o pequeno arque ao mundo pela primeira vez. Mesmo após a saída da maternidade, continuou cheia de dores. E quando foi do Tiago, tinha uma dor na perna que quase não conseguia andar. Recordou. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti